Oi povo santo, como é que vocês estão? Tudo bem gente? Hoje eu vou fazer aqui para o almoço pessoal, um pouquinho de vatapá vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço vatapá um pouco de xinxin de frango, um arrozinho, não vou fazer caruru porque eu não achei o quiabo e um feijão fradinho, tudo com o mesmo tempero da comida baiana bora lá aprender, ou aprender né, ou então você que já faz vou estar mostrando para vocês como eu faço essa comida bora lá ó gente, para o nosso vatapá, a maneira que eu faço eu vou precisar aqui gente, eu botei uma cebola grande roxa aqui eu tenho camarão, aqui eu tenho dente de alho, cebolinha isso aqui é opcional, é porque eu gosto eu tenho aqui gengibre, amendoim, 500ml de leite de coco e aqui eu tenho aproximadamente 2 xícaras e meia de farinha de trigo mas também tem de pão, quem quiser fazer de pão é só pôr pão de molho no leite o pão amanhecido e também só serve de sal, viu gente e aí o que é que eu vou pôr? tudo aqui nesse liquidificador tem um dendê também que eu vou mostrar para vocês e esse tempero aqui gente, eu vou fazer um pouco a mais, vou botar na galinha entendeu? no frango ali que eu vou fazer um pouquinho do xinxin para também comer junto com vatapá e um arrozinho olha gente, como eu faço, eu vou fazer assim ó é o meu jeito de fazer, eu vou pôr aqui o leite de coco esse aqui gente, é de garrafinha, viu? mas se você comprar de garrafinha, eu compro um leitezinho um leite de coco, aquele bom porque tem uns que é muito aguado e aqui eu vou pôr a farinha de trigo gente, olha eu vou pôr a farinha de trigo vou pôr farinha de trigo vou bater e volto aqui gente olha gente, eu já bati tudo aqui, tá vendo? já pus tudo aqui na panela tá com um pouquinho de farinha, mas não tem problema não você vai pôr todos esses ingredientes aqui, ó pessoal é a maneira que eu faço o amendoim, eu gosto de pôr bem o amendoim gente para dar bem gosto eu não ponho castanha primeiro porque não tem e eu também acho que é desnecessário não gosto muito não o que dá o gosto e isso aqui gente, olha o que dá o gosto, o amendoim, o camarão e o gengibre que eu pus ali isso aqui pessoal, é o caldo do camarão que eu, o restinho do camarão que não serve eu bato para fazer o caldo para bater esse tempero olha gente, aqui já tem o nosso trigo com leite do coco e aqui o que é que eu vou acrescentar pessoal o tempero do vatapá vou acrescentar aqui e vou levar ao fogo vamos lá olha gente, aqui ó já está aqui no fogo o que é que você vai fazer você vai mexer o seu vatapá para ele não empelotar viu gente se bem que como é trigo se acontecer dele empelotar você mexe rápido que ele desempelota então já já eu também vou estar botando o dendê porque não pode deixar pessoal para botar depois de cozido não, porque você pode ter uma dor de barriga viu tem pessoas que cozinha e depois que vai botar o dendê mas não gente não, porque você pode ter uma dor de barriga olha gente, aqui eu tenho o frango que eu já limpei ele todinho já temperei com alho, sal e aí ele está temperadinho só que aqui vai misturar e o que é que eu vou fazer pessoal vou botar o tempero um pouco daquele tempero aqui olha, tem que ficar bem grossinho assim viu gente eu gosto assim não gosto daquele tempero aguado não e aqui você vai mexer também deixar dar uma ferrurinha para botar o seu dendê aqui olha gente aqui já está na hora de você botar o dendê viu você bota eu já pus um pouco o sal o sal é a gosto não bota muito não por causa do camarão o frango já está ali cozinhando é um almoço aqui da comida baiana eu estou fazendo aqui eu só não fiz o caruru olha gente aqui ó está vendo e ainda tem os pedacinhos que eu não bato o tempero muito para ficar os pedacinhos do amendoim então o vatapá já está quase cozido quando ele desgrudar da panela gente já está bom viu não pode deixar sem cozinhar não você tem que cozinhar bem eu botei o frango aqui gente na pressão para ser mais rápido e aí vou botar ali agora quando terminar o feijãozinho que está ali já fradinho vou botar um temperinho também nele pronto e está pronto para almoçar pronto gente o nosso vatapá já está bem cozido e aqui o nosso feijão fradinho o que foi que eu fiz gente eu cozinhei ele só que ele amoleceu um pouquinho não era para amolecer muito não e aquele próprio tempero aqui do liquidificador eu vou pôr no feijão fradinho deixar ferver um pouco e pôr um pouco de azeite e volto para mostrar para vocês pronto gente aqui ó o nosso feijão ele pessoal ficou molinho muito mole era para ficar mais durinho mas aí eu vou deixar ele ferver aqui agora no tempero no dendê dar uma boa fervura para cozinhar o azeite e volto para mostrar tudo prontinho para vocês já para a gente ó papá viu ó gente aqui ó nossa comida já está pronta nosso frango aqui gente ó está vendo frango aqui o xinxin a coxa sobre coxa aqui está o nosso vatapá que nós vamos comer agora gente aqui eu vou botar aqui para almoçar aqui ó o nosso feijão fradinho está vendo e aqui está o nosso arroz então espero que vocês tenham gostado é o nosso almoço de hoje fiquem com Deus aí fiquem na paz faz aí na casa de vocês o vatapá aqui ó gente como tal ó bem consistente olha está uma delícia viu mas só que não vou mostrar eu comendo não tchau gente o vatapá aqui o vatapá aqui ó